Amigos, bom dia. Eu acho que os últimos acontecimentos agora dão muita esperança para a gente. Veja bem, o presidente Bolsonaro não se comporta como um homem que está entregando o poder a outro. Não. Ele agora fez uma reunião de emergência e exonerou generais das Forças Armadas. Olha que interessante isso. Por que um presidente iria exonerar generais das Forças Armadas se ele não estivesse ali se preparando, vamos colocar da seguinte maneira, como se ele estivesse organizando o tabuleiro, está certo? Ele está organizando o tabuleiro porque ele vai mexer as peças. Então, veja bem, e se eu estiver errado, podem me corrigir. O que eu acho, o que eu estou vendo, é um presidente que está organizando o tabuleiro. Tem muita coisa que vai acontecer muito em breve, amigos. As Forças Armadas, ou pelo menos eu vi um post, depois vou tentar colocar aqui para vocês, onde eles colocam que tem 15 mil homens prontos. Certamente, eu acho muito interessante o fato da imprensa estar fazendo pouco caso das Forças Armadas, porque isso mostra a eles quem são os verdadeiros inimigos. Eu acho até que a gente tem que postar isso aí para mostrar cada vez mais, porque certamente os militares acompanham as redes sociais também, para mostrar quem são os seus verdadeiros inimigos, quem são aqueles que estão fazendo pouco caso das movimentações das Forças Armadas. E podem ter certeza. As Forças Armadas é uma instituição que não leva desaforo para casa. E eu tenho certeza que eles vão agir. Diante de tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que eles vão agir. E essa mudança do presidente de última hora, de generais, demonstra que ele encontrou no meio das maçãs as podres, aquelas que não iam seguir junto com ele nessa caminhada, nessa guerra. Então, eu vejo que ele está atento ao clamor do povo e que ele já está preparando para dar a devida resposta àqueles que querem destruir o nosso país. As Forças Armadas também estão prontas. Eles disseram isso em alto e bom tom. Então, meus amigos, vamos renovar a esperança agora e um recado muito claro para vocês que estão nesse grupo e para todos os grupos que estão espalhados pelo país. Repassem esse áudio o máximo que vocês puderem. O que nós temos que fazer agora é intensificar a nossa presença em frente aos quartéis. Fortalecer as Forças Armadas, valorizar as Forças Armadas, criar e continuar falando o SOS Forças Armadas, continuar intensificando isso. Por quê? Porque eu estou percebendo, eu não sei vocês, as movimentações agora de última hora demonstram que as Forças Armadas estão se organizando, estão se preparando. Eu estou vendo isso de forma muito clara. O fato do Alexandre de Moraes ter ignorado as Forças Armadas, o fato da imprensa estar fazendo pouco caso das Forças Armadas, é como se colocassem lenha na fogueira com álcool. O negócio está aceso e vai explodir. Está certo? Então vamos com tudo agora. Passe esse áudio para frente agora o máximo que você conseguir. Passe sem dó. Você tem aí incontáveis grupos, passe para todos os grupos e peça a eles que repassem também. Porque está chegando a hora do desfecho disso aí. Eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa muito em breve aí. Muito mais rápido do que nós imaginávamos. A coisa está desse jeito. Está lá um barril de pólvora com pavio aceso. Então o trem vai explodir a qualquer momento. O importante é que o povo brasileiro esteja em frente aos quartéis. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos todos para a frente dos quartéis e vamos permanecer lá dia e noite, porque o desfecho está para acontecer. O desfecho está para acontecer. Essas movimentações que estão acontecendo agora dão essa conotação de que vai acontecer alguma coisa muito, mas muito em breve. Então se preparem. Se preparem, porque as coisas já estão em curso. Basta ver os sinais. Não precisa ser um excelente entendedor, não. Basta ver os sinais. Está tudo sendo feito dessa forma. O fato de estar sendo divulgado a nível internacional o que está acontecendo no Brasil é excelente, porque aí as forças internacionais vão perceber que o que o Exército, ou seja, o que as Forças Armadas fizer, é com base em algo que é sério, muito sério, que é um roubo de eleições. Então quanto mais amigos que nós tivermos no exterior puderem fazer barulho, faixas, manifestações, isso vai ser excelente para fortalecer as Forças Armadas no cumprimento do seu dever. Então passe esse áudio para quem mora no exterior também. Faça faixas, faça movimentação, faça barulho, porque isso vai ajudar as Forças Armadas. Porque o que eles vão fazer pode parecer golpe. A imprensa, vamos dizer assim, gosta de falar que é golpe. A imprensa e tal, vai, golpe. Então tem que mostrar lá fora que não é golpe. É uma questão de cumprimento do dever deles, que é a garantia de ordem, da lei e da ordem. Entendeu? Então tem que ser feito isso. Cabe a cada um de nós fazer sua parte nesse processo. Espalhe esse áudio agora, passe para as pessoas e peça a elas para contactar seus amigos e familiares no exterior para fazer barulho. A hora é essa. Está chegando a hora. O que todos realmente esperavam está para acontecer. Eu estou vendo isso. Estou vendo essa movimentação. E para quem estava fora do jogo fazer o que está sendo feito, não faz nenhum sentido. Se o presidente fosse só passar o bastão, ele não faria essa movimentação toda que ele está fazendo. Isso aí, meus amigos, é mexer no tabuleiro. É preparar para o checkmate. Preparar para o checkmate. Atenção. Está sendo preparado o checkmate. Está certo? Então, amigos, um excelente dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Repasse esse áudio. Não fique com esse áudio para você. Repasse ele para o máximo de pessoas que você conseguir.